É Bones Revenge, mas agora no celular. E vamos ver todos os finais secretos e descobrir como está o jogo no celular. Será que existe o final da Paulina Aranha aqui no jogo? Estamos aqui agora com Bones Revenge para celular, cara. Você já jogou no celular? Coloca nos comentários e me fala. E tem um novo modo aqui do lado que eu estou vendo, que é o Speed Run Mode, cara. Eu vou deixar ele ativado, beleza. E vamos começar o jogo agora. Cara, vamos ver se ele é parecido com o Paul do computador ou do PC, né? Para ver o que vai acontecer. O que será que esse Speed Run Mode faz, velho? Eu vou tentar pegar o Paul aqui. Ah, é só clicar. É só clicar que você pega o Paul. Vamos ver se é mais difícil no celular, velho. Será que tem todos os finais aqui dentro do celular, velho? Vamos dar uma olhada. Vamos pegar aqui coisinha para comer para o Paul. Beleza. Aqui parece ser um pouco mais fácil, cara, de fazer as coisas. Espera aí, vamos ver. Eu vou tentar alimentar o Paul aqui. Beleza, deu certo. Beleza. Aí, calma aí, Paul, calma aí. Cara, o Paul é muito esfomeado, cara. Eu nunca vi alguém comer tanta comida quanto esse Paul, cara. Vamos lá, Paul. Agora você gosta de hambúrguer também, Paul? Gosta, maravilha. Cara, já coloca nos comentários qual é a sua comida preferida. E eu estou vendo aqui que tem uma contagem rolando ali na tela, velho. Será que isso aí é... O que quer dizer isso aí, velho? Será que eu tenho que zerar o jogo o mais rápido possível? Pô, mas é que é meio difícil mexer aqui por aqui pelo celular. Vai demorar um pouco mais, eu acho. Vamos ver. Vou limpar aqui o Paul. Cara, você está todo limpinho. Você está todo com a cara toda cheia de sabão, Paul. Você deveria tirar esse sabão dos olhos. Vai arder muito os seus olhos se ficar com esse sabão no rosto. Beleza, vou limpar você agora. Muito bom, Paul. Isso, se comporte bem, viu? Se comporte bem, senão eu vou contar para a sua mamãe Paul que você está fazendo, hein? Aí. Nossa, o sabão parece uma chupeta na boca do Paul, cara. Beleza. Limpamos o Paul. Ué, tu quer mais limpeza, velho? Eu já te limpei todinho. Caramba. Calma aí, vamos tentar limpar ele de novo aqui. Meu Deus, o Paul está muito sujo. Está muito sujo. Aí, beleza. Eu vou limpar ele aqui. Fechou. Tá, depois que eu limpar ele, eu vou fazer o seguinte. Eu vou tentar fazer... O primeiro final que vamos tentar fazer vai ser o final da aranha, velho. Eu vou tentar fazer o final da aranha primeiro. Só que para isso, nós vamos precisar pegar o copo. O copo de água que vai estar aqui, né? Vamos ver se eu consigo pegar ele. Será que dá para pegar? Ah, dá! Que maravilha. Agora a gente vai encher o copo de água. Beleza. Vai colocar na geladeira, né? Acho que precisa pegar o palitinho primeiro. Vamos pegar o palitinho primeiro. Calma aí. Tá meio difícil de mexer aqui, tá bom? Aí, foi. Palitinho. Boa, palitinho. Agora vamos entregar lá na geladeira. Beleza. Calma aí. Ai, que difícil! Nossa! Meu personagem está indo para o lado errado. Aê, boa! Beleza. Agora sim. Vou ligar para o cara da pizzaria. Deixa eu ver se eu consigo ligar para o cara da pizzaria já. Eu não sei se dá. Acho que dá, cara. Vamos ver. Ah, deu. Boa. Ele deve chegar daqui a pouco. Vamos ver. Eu vou escutar o barulho da porta. Acho que já chegou. Beleza. Eu vou dar o remédio para o Paul. Vou dar o remédio para o Paul. Aí, Paulzinho. Aqui está o seu remédio. Uma poção. Boa. Vou deixar você jogando bola enquanto eu pego a pizza para a gente fazer o final, tá, Paul? Mas não fique bravo comigo não, tá bom? Beleza. Vou deixar aqui. Agora, vamos levar... Vamos pegar lá a pizza na porta. Já deve estar aqui já. Boa. Beleza. A pizza já está aqui. Fechou. Agora, vamos brincar com o Paul. E depois, nós vamos tentar fazer ele dormir, cara. Nossa. Ah, meu Deus. Eu não estou cortando nada do jogo, porque eu quero mostrar para vocês tudo o que vai acontecer aqui, tá? Porque pode ser um pouco diferente no celular. Não sei se vocês já jogaram antes, mas pode ser um pouquinho diferente. Ó, não vou mandar para ele aqui. Ai, cadê? Cadê a bolinha? Bolinha, 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 bolinha. Ixi, a bolinha sumiu. Ah, está aqui, ó. Boa. Espera aí. Deixa eu pegar a bolinha. Vem aqui, bolinha. Aí. Aí. Boa. Vou jogar a bolinha para ele. Meu Deus, cara. É muito difícil jogar essa bolinha. A bolinha é mó rápida, cara. Por que você arremessa com tanta força? Está com um problema no braço, velho? Joga devagar, velho. Não precisa jogar com tanta força. Meu Deus. Olha a bolinha flutuando. Pronto. Agora ele quer dormir, cara. Meu Deus. Meu personagem é muito doido, cara. Ele joga a bolinha como se fosse, sei lá, um campeonato de beisebol, velho. Beleza. Vamos fazer ele dormir. E aí, agora, vamos ver o que vai acontecer de diferente, cara. Vou colocar ele aqui na cama. Colocar... Meu Deus. Está difícil. Meu Deus. Aí. Colocar ele na cama. Agora. Bora dormir. Ah, tem que apagar a luz. Beleza. Cara, como é que será a Paulina-aranha nesse final, cara? Vamos ver como é que vai ser. Eu estou jogando pelo celular aqui, tá? Vamos ver. Vamos ver como é que é essa Paulina-aranha. Ó. Agora vamos lá. Paul. Beleza. Vou te levar até a porta, Paulinho. Paulinho. Aqui está, Paulinho. Fica aqui. Vamos receber a sua nova amiga. Eita, nós. Agora mais um chegou na família. Mais um. Espera aí, Paulina. Era aí, minha filha. Espera aí. Fica aí. Aí. Pronto. Calma, filho. Vou alimentar vocês todos. Calma aí. É que eu estou acostumado a jogar no computador. Aí. Paulina. Beleza. Paul. Beleza. Ok. Ah, tá. Pranguinho. Cara, será que eu posso ir direto para o shopping? Sem alimentar eles? Porque aí eu consigo destravar o final mais rápido também, se eu quiser, né? Será que dá para fazer isso? Eu vou tentar. Eu vou alimentar eles aqui. Coma aí. Tá. Eu vou terminar de alimentar? Espera aí, Paul. Espera aí, Paul. Paul. Aí. Ah, não. Não dá para sair, não. Eu preciso tentar. Eu preciso pelo menos alimentar eles. Ah, tá. Beleza. Então, tá bom. Bom, pelo menos o copinho de água de picolé está aqui, né? Aí. Beleza. Beleza. Agora eu vou alimentar o Paul. Aí. Falta mais um. Cara, esse bichinho aqui é muito guloso, cara. Olha só. Aê, garoto. Boa. Agora vamos levar ele para a cozinha, não. Para o salão de jogos. Coloque eles no salão de jogos. Beleza. Coloquei. Ai. Aí. Coloquei. Ô, meu filho. Você está com uma cara bonitinha. Aí. Boa. Agora você vai comprar comida. Vamos ver se vai ser diferente, cara. Eu acho que não está faltando nada, né? Ah, falta pegar a chave, velho. É verdade. Espera aí. Eu tenho que pegar a chave. Não posso esquecer, cara. Tá maluco? Espera aí. Vou abrir aqui. Quase que eu esqueci de pegar a chave. Vamos jogar aqui. Meu Deus. Eu joguei tudo errado. Aí. Valeu. Skip the toilet. Skip the toilet. Yes, yes. Skip the arena. Obrigado pela chave. Ai, 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 ai. Agora vamos embora daqui. Cadê? 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 Ah, tá. Beleza. Já fiz tudo, né? Falta mais alguma coisa? Eu acho que não. Deixa eu fechar isso aqui. Ai. Deixa eu fechar a geladeira para poder não dar problema no final. Aí. Beleza. Agora vamos lá para fora para ver o que vai acontecer, cara. Será que vai ter a polina-aranha? Vixe. Faltou alguma coisa. Será que eu esqueci de fazer o que? Encontre a polina. Já era para ter virado a aranha, não? Ah, esqueci de pegar a vara de pesca. Putz, grilo. Cara, eu simplesmente tinha esquecido de pegar aqui a vara de pesca que estava aqui no armário, velho. Beleza. Não tem problema. Vamos agora entrar nessa porta. Será que a polina-aranha vai aparecer dessa vez? Apareceu! Nossa, cara. Olha só isso. Meu Deus. Realmente, cara. Eu tenho o final da aranha-polina aqui, cara. Vamos ver como é que ela está. Está exatamente igual do jogo, né? Vamos ver se a gente consegue sair daqui, velho. Eu lembro que no Roblox eu tinha que pagar Robux para poder renascer. Eu não sei como é que vai ser aqui, cara. Será que a gente vai poder voltar? Nossa, essa parte é difícil ainda. Ah, meu Deus. Ah, meu Deus. Não! Não! Meu Deus. Ah, não. Caramba. Ainda bem que a gente pode voltar, velho. Que sorte. Eu pensei que eu tinha que pagar 300 Robux para poder voltar. Nossa. Nossa, cara. É muito difícil jogar no celular para escapar da aranha, cara. É muito difícil. Olha só. Eu vou tentar passar de novo. Ui, ui, ui. Meu Deus, velho. Ó, vamos lá. Um, dois, três e... Nossa, até eu mirar no peixe. Até eu mirar nesse peixe. Aí eu já morri, cara. Vamos ver. Vamos lá. O peixe. Peguei. Ah, cara. Nossa, é impossível. Cara, é simplesmente impossível passar desse aqui, cara. É impossível. Porque até tu mirar no peixe, essa aranha maluca já te pega, velho. O que eu vou fazer, será? Deve ter um jeito mais fácil, velho. Eu vou ter que ir mirando... Eu vou ter que ir mirando direto no peixe. Vamos ver se eu consigo. Nossa, olha lá. Eu não tenho nenhuma habilidade, cara. Meu Deus, velho. Cara, eu simplesmente tentei mostrar pra vocês os finais, mas meu jogo tá muito bugado ainda. Eu acho que ainda não conseguiram colocar o jogo direito no celular. Se você conseguiu fazer os finais, coloca nos comentários e me fala. E se você quiser que eu faça uma parte 2 fazendo os finais e tentando, cara, coloca nos comentários e me fala, beleza? Muito obrigado por ter assistido até aqui. Clica do lado esquerdo nesse próximo vídeo. Tá muito legal. É no Raizone, o canal novo que eu jogo Roblox com os inscritos, cara. E você não pode perder, beleza? Muito obrigado e tamo junto!